Bem-vindo à Rádio Dana, a melhor sintonia pra você ficar por dentro de todas as novidades que Spicer e Albaros estão trazendo para o Brasil. Além das grandes vantagens econômicas e ambientais, os caminhões e implementos eletrificados contam com novas tecnologias incríveis. Num modelo elétrico ou híbrido, escolher o número de eixos de tração não é um problema. Existem módulos completos e independentes. Com mais de um século de experiência em sistemas de transmissão, a Dana, por exemplo, criou uma família de diferenciais eletrificados. É uma união do eixo completo com o motor elétrico e a eletrônica de controle. Pode equipar desde caminhões leves até os extra pesados. Dependendo da aplicação, também é possível montar esses módulos nas carretas para aumentar a potência quando estiver carregado. Como cada eixo trabalha de uma forma independente, o caminhoneiro pode configurar a tração no painel ou deixar no modo automático. Para trabalhos mais severos, como os caminhões fora de estrada, a Dana fornece motores elétricos que são montados direto nas rodas. As versões maiores chegam a fornecer 250 cavalos por roda. Com toda essa potência disponível, não existe missão impossível. E no futuro, até oficinas especializadas poderão modificar a tração, eletrificando mais eixos ou rodas conforme cada necessidade. Você acabou de ouvir mais um boletim da Rádio Dana, com o apoio de Spicer. Com Spicer você pode mais e Álvaros, juntos para o que der e vier. Na hora de escolher as melhores peças para linha leve ou pesada, não fique na dúvida. É Dana? Então manda!